Em dia com o Ceará, o mais completo e informativo do Estado, o mais completo e informativo do Estado, no meio do dia, no meio do dia. Apresentação, Rogério Gomes e Cláudio Teran. Com a presença do presidente nacional licenciado do partido aqui em Fortaleza, o ministro Carlos Lupe, o PDT do Ceará está com um novo rumo, isto porque foi montada uma comissão, um novo diretório estadual, após o término do mandato do senador Cid Gomes, que se encerrou em 31 de dezembro passado. Agora, o partido aqui do Estado está sendo comandado pelo ex-senador Flávio Torres. E essa nova composição traz exatamente a formação de um partido em que estão as lideranças aí comandadas pelo ex-ministro Ciro Gomes, pelo deputado federal André Figueiredo, que hoje ocupa interinamente a presidência nacional da legenda, também do ex-prefeito Roberto Cláudio, do atual prefeito de Fortaleza, José Sarto, ou seja, esse grupo que mantém uma unidade em defesa de que o PDT se mantenha na oposição ao atual governador, Amano de Freitas, e que defende a candidatura, a reeleição do prefeito de Fortaleza, José Sarto. O grupo comandado dentro do PDT pelo senador Cid Gomes e também os seus aliados estão deixando o partido e devem se filiar ao PSB no próximo dia 4 de fevereiro. Sem dúvida agora, né, ópera, o PDT aí está com uma cara uniforme que é exatamente essa da defesa da reeleição do prefeito José Sarto e de se manter na oposição ao governador, Amano de Freitas. É, o prefeito chegou até a usar uma expressão, né, de que o partido agora está pacificado. Aí teve todo aquele evento, né, com a presença do Carlos Dupe e tal, mas o que está colocado como desafio para o PDT é que quem restou dentro do partido tenha força política para manter o PDT vivo, porque o partido emagreceu a olhos vistos, né, porque perdeu praticamente todos os seus quadros. A impressão que a gente tem é que parece o PSDB de antigamente, né, o PSDB quando foi governo e o PSDB quando virou oposição. Hoje, Rogério, não resta a menor dúvida que o PDT estadual ou o que restou dele e o PDT nacional precisam somar esforços e fazer todo o possível para reeleger o prefeito José Sarto. Porque se isso não acontecer, a tendência do PDT no Ceará é o desaparecimento, porque hoje, tirando Fortaleza, o partido praticamente não tem uma representação que se possa chamar e que seja digna de chamar de estadual. E não é à toa que o presidente nacional e licenciado do PDT, o ministro Carlos Lutton, deixou claro de que a reeleição do prefeito José Sarto aqui na capital é uma das prioridades nacionais do PDT, ou seja, um capital importante no país e que hoje está nas mãos do PDT, não é, Tere? É, e é a única, é bom lembrar isso também, Fortaleza hoje é a única capital administrada pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Então, o desafio está colocado para as lideranças, do nível do Ciro Gomes, do próprio Roberto Claudio, está colocado para o Carlos Lupe e eu acho que ele, na vinda dele aqui, ele fez o que tinha que fazer, ele foi um mestre de cerimônias, procurando animar o grupo político que restou, mas o desafio, Rogério, é grande, está colocado. Precisamos observar dois aspectos, não se pode desprezar, menosprezar a caneta de quem está no exercício do poder, que é o caso do prefeito José Sarto, mas o PDT deve também estar conscientizado de que o embate político será duríssimo nas eleições de 2024.